Agora passa a fazer parte também dessa conversa aqui com a gente, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. A gente acabou vendo ele por aqui também. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde para você. Vai fazer parte também aqui dessa conversa, junto com a Samanta e também com o D'Angelo, com a minha colega Simone. A gente quer saber também do nome desse senador Carlos Favaro. Pelo jeito, agradou muito o setor. Foi isso que nós ouvimos dos especialistas que nós trouxemos aqui, nesses últimos dias, depois do anúncio. Foi um nome muito positivo, muito aceito. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde, deputado. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Como o senhor, então, analisa aí a chegada de Carlos Favaro para comandar a pasta aí agora a partir, já vamos colocar do dia 2 de janeiro, deputado. Bom, primeiro, ele tem um desafio muito grande. Suceder um trabalho brilhante que a ministra Tereza Cristina fez. Ela que tem uma trajetória também muito consolidada e eu até diria, eu sempre falo com ela, parece que ela até passou por Minas Gerais. Em tempos de tantas turbulências, ela conseguiu ser um elo de conciliação, um elo de abertura de mercados. Foi uma verdadeira caixeira de agente do nosso agro brasileiro. Mas, eu também tenho afirmado, eu não conheço de trabalhar com o ministro, ele relata um projeto da minha autoria, da regularização fundiária, mas muito mais do que as pessoas dizem, são os fatos, a história dele. E vocês mesmos acabaram de mostrar uma trajetória muito ligada a um agro moderno, tanto que ele foi secretário de meio ambiente. Então, com certeza, terá a habilidade de tratar esse desafio que a Samanta, nós encontramos aí na Samanta, nas Conferências Mundiais do Clima, o desafio da humanidade de produzir alimentos e preservar o meio ambiente. E, claro, é um ponto muito estratégico e que o Brasil precisa cumprir o dever de casa, é a questão fundiária no Brasil. Nós sabemos que as terras indígenas representam 14% do território, sabemos que grande parte da Amazônia, do bioma amazônico, ele tem problemas de ocupações ilegais, e isso desencadeia as queimadas ilegais e tudo isso vem a cada dia colocando mais desafios, especialmente pode se consolidar como entraves à questão da competitividade do agronegócio brasileiro. Mas eu também tenho uma avaliação positiva, porque ele também, ao passar a liderar a ProSoja, então sabe das dificuldades, porque a ProSoja é pioneira na questão aí da rastreabilidade, dos produtos livres de queimadas e desmatamentos ilegais. Então, assim, é uma perspectiva muito positiva.